Olá galera do canal, hoje eu estarei fazendo um review deste microfone aqui que é o Aldman S570. É um microfone direcional, a fisionomia dele, a construção dele parece, lembra muito o SM57, porém eu não achei nenhum aspecto que se pareça com o SM57 na questão de som, na captação, porém foi o microfone que está me atendendo muito bem aqui. Eu uso ele para o microfone na minha bateria, nos tons, na caixa, só não uso no bumbo e nem para captar pratos. Esse microfone aqui custou R$ 70,00, uma faixa de R$ 70,00 no mercado livre. O que eu tenho a dizer desse microfone é o seguinte, hoje em dia no Brasil é muito difícil, você que é músico, conseguir comprar um material top de qualidade logo de cara, porque está muito difícil, as coisas estão muito caras e quando eu fiquei sabendo sobre esse microfone aqui eu resolvi experimentar ele. Meu irmão comprou um para poder microfonar a guitarra e aí eu fiz um teste com eles e gostei bastante, gostei bastante. assim, não é top, 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 top de linha não, mas é um microfone que atende muito bem, eu uso em todos os meus vídeos para poder captar a caixa, enfim. Ele comprou uma unidade e aí logo no outro dia eu fui lá e comprei mais duas, eu tenho três desse. Ah, por que você não comprou um SM57? Bom, esse microfone custou R$ 70,00, nos três eu gastei R$ 220,00 se eu não me engano, R$ 215,00, alguma coisa assim. O SM57 hoje está R$ 719,00, o mais barato que eu achei no mercado livre original. E aí, né? Fica difícil. Então, por questão de preço, assim, eu optei esse microfone, é um ótimo microfone, eu vou fazer um teste com ele aqui agora para vocês verem. Espero que vocês gostem. O microfone vem com o bagzinho, né? Vem com o cachimbo também. Caiu aqui. Vem com o cachimbo, vem numa caixinha, só que eu não tenho mais ela. Com o manual, com as especificações sonoras do microfone. Pelo preço, eu achei, assim, muito interessante. É um ótimo custo-benefício. Então, é isso aí, é o Aldman S570. Agora eu vou estar fazendo um teste de captação desse microfone. Gostaria de lembrar que o som que vai sair aí agora é sem tratamento nenhum. Está passando do microfone, indo para a mesa e indo para o programa direto. Não tem tratação nenhuma, nem na mesa e nem no programa. É o som limpo, puro do microfone. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like no vídeo, comente, tire dúvidas, se inscreva no meu canal. E logo mais eu terei mais novidades para vocês, sempre aqui com drum covers, reviews de equipamentos, muitas dicas. E é isso aí. Valeu.